Um passo de... Ah, será que... Chate, será que foi assim que Cyberpunk nasceu? O cara era desenvolvedor do jogo, tá ligado? Daí, os desenvolvedores trocaram de corpo Daí quando os caras foram fazer o jogo, era um monte de cara que não sabia o que fazer Porque eles tinham trocado de corpo, daí saiu o Cyberpunk, mano Puta! Rebabei Que pariu? Foi isso, Chate, matamos a charada Na moral Eu sei, mas...